Se alguém falar que sabe por que o Elon Musk veio para o Brasil, cara, ninguém sabe por que ele veio para o Brasil, só ele e a equipe dele sabe. E o Elon Musk está em um game tão sozinho, ele está liderando um game tão sozinho que, cara, para botar Starlink lá no alto, quem é que vai levar esse satélite para lá? Qual é a transportadora que vai levar esses satélites lá para o alto para colocar internet global? É a própria SpaceX, cara, então assim, quem fala que o Elon Musk veio no Brasil exatamente para fazer isso, exatamente para fazer aquilo, ninguém tem essa resposta, galera, não adianta, só quem sabe dessa resposta aí é o próprio Elon Musk e, cara, a equipe dele, porque o cara não controla essas empresas sozinho, né, pessoal? Tem muito time, tem muita gente trabalhando, tem muita gente envolvida. Legal, ele vai colocar internet lá na Amazônia, vai conectar um monte de escolas e a galera que está nessas escolas tem que aproveitar ao máximo essa conexão de internet, porque vai ser uma grande novidade. Eu acho que isso daí é uma demanda que só uma empresa como essa conseguiria atender, porque as principais operadoras de internet hoje no Brasil não atendem essas regiões, tem dificuldade de manter até uma boa infraestrutura dentro das cidades. Imagina conseguir cabiar a Amazônia, é simplesmente impossível. Então essa vinda para o Brasil com a Starlink colocando nessas escolas serve como um marketing mundial, global, porque o mundo todo conhece a Amazônia e sabe das condições que tem, então entrar com internet de alta velocidade na Amazônia é algo que vira um marketing global. Você só precisa falar isso para a pessoa que ela já vai entender que a internet dela vai chegar na casa dela em qualquer lugar do planeta. E o Elon Musk vem com esse olhar, com esse foco de, cara, vamos fazer esse trabalho, colocar Starlink, ajudar as regiões do Brasil onde a internet não chega e também ganhar com esse marketing que tem sobre colocar a internet num lugar extremamente difícil. Mas a real do Elon Musk estar aqui no Brasil, ninguém vai saber, galera. Então tem a questão da compra do Twitter, tem a questão dele colocar uma fábrica da Tesla aqui no Brasil, abrir uma fábrica no mercado brasileiro, tem todas essas questões. Mas exatamente quais são os objetivos, o que ele viu para poder vir de fato aqui no Brasil e não mandar uma equipe, mandar representante, mandar coisa do tipo aqui para o Brasil. Cara, ninguém tem essa resposta com exatidão. Uma coisa é certa, galera. O Brasil é um país gigante. O Brasil é um país onde as pessoas que estão um pouco mais conectadas sabem da importância do uso da tecnologia. É um mercado enorme que pode dar uma base muito boa, tanto para Starlink como também para SpaceX, porque barateou muito. Então até o Brasil agora já está olhando para esse cenário de colocar satélites, né, cara, de toda essa parte de estudo, essa parte de ciência, essa parte de tecnologia. Então tomara que tudo isso no final seja algo muito positivo, que o Brasil ganhe, que tudo aconteça muito bem aqui para o Brasil. Mas a essência mesmo de saber, pô, por que o Elon Musk saiu lá da casinha dele, saiu lá do ambiente que ele estava para vir até o Brasil. Uma coisa, pessoal, que vocês têm que lembrar é que o Brasil é importante. Tipo, o cara não ia sair lá dos Estados Unidos, ele não ia sair dos trabalhos que ele tem. Um cara como esse tem trabalho o tempo todo, tem coisa para fazer todo dia. Ele não ia sair de lá para nada, né? Para vir aqui no Brasil, só realmente aparecer, fazer algumas fotos, fazer alguns eventos e dar uma hora de palavra lá para a galera e pronto, acabou. Não, jamais, ele jamais faria isso. Então a resposta para a vinda do Elon Musk hoje, a gente só vai saber daqui um, dois, três anos realmente qual era o principal motivo dele estar aqui no Brasil. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se você gosta de tecnologia, gosta de informação, gosta de saber tudo o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, aproveita para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho. Galera, também tem link de iPhone aí na descrição, acessa, dá uma conferida, iPhone 13, tá bom? Sempre tem boas promoções e também outras versões, 12, 11, só dá uma conferida aí no primeiro link. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.